Hoje vamos conhecer a nova arena Castelo Real e também os novos itens raros Quer saber mais sobre isso? Fica ligado agora no canal Bruna Clash E aí Clasheiros, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Antes de falar sobre essas coisas muito legais que eu falei pra você Eu quero indicar pra você aqui nos cards, no final do vídeo e na descrição Tem um vídeo pra você participar da votação do melhor do ano de 2017 Isso mesmo, de tudo sobre Clash Royale, a votação dos melhores do ano de Clash Royale Tá aqui na descrição, lá em cima no izinho e também no final do vídeo Vota lá, tá quase acabando amanhã o resultado pra vocês Bom, mas vamos lá, agora é a hora de falar sobre essas coisas muito legais Que cara, tão realmente animal, manos Bom, é o seguinte, vamos mostrar pra vocês Eu estou aqui na página, na página do Clash Royale Dicas.com do meu brother Lucas Valeu Lucas, tamo junto molecote E é o seguinte, eles trouxeram uma lista pra começar aquele ano muito bem De algumas coisas que poderiam ser implementadas no jogo Aquelas ideias muito legais que a gente pode ter no jogo de repente As nossas ideias podem virar realidade Quem sabe, muita coisa que tá no jogo hoje já veio porque nós pedimos E vamos mostrar pra vocês aqui hoje uma matéria muito legal que ele fez com algumas ideias Vamos lá, Arena, Castelo Real e Itens Deixa eu aproximar pra vocês aqui Eu tô aqui no meu tablet, no meu tablet pra trazer pra vocês tudo agora Vamos lá, ele falou aqui, ele explica sobre as ideias do Clash Royale Os conceitos e aqui uma prévia aí do que a gente vai ver E eu adianto pra você que tá lindo, cara Tá muito legal a arte que foi feita aí pelo meu brother Thiago Messias Isso mesmo, Thiago Messias mandou ali pro Reddit em inglês A ideia pro pessoal do Clash Royale E também o Lucas do blog, que é brother dele Trouxe aqui para o blog pra mostrar pra vocês E aí eu tô trazendo pra vocês agora A primeira coisa que ele identificou que falta É uma coisa muito legal e vocês vão gostar São os baús das arenas, rapaziada Isso mesmo Neste conceito ele apresenta os baús das arenas Batalhando, detalhando como eles funcionam, né rapaziada Ele explica O baú das arenas seria praticamente igual aos baús da estratégia Que somente quem tá acima dos 4 mil troféus ganha Seria uma forma de tentar ajudar também quem está mais pra baixo Não conseguiu chegar ainda, não terminou uma temporada aí acima dos 4 mil troféus Ele funcionaria da mesma forma Só que nele você não poderia escolher entre cartas Viria cartas definidas já pra você De acordo com a sua arena Então, dependendo do momento que você chega Terminou a temporada ali Ele vem o momento que você chegou mais alto em troféus E dá o baú daquela arena pra você É uma oportunidade e uma força aí Pra você dar uma subida a mais no Clash Royale Terminar um pouco acima Ou tentar pelo menos chegar um pouco acima nas arenas Pra ganhar um baú melhor Um baú da arena melhor, rapaziada Esse é o primeiro item Baús da arena Baús da arena, rapaziada O que vocês acharam da ideia? Ele até pergunta aqui Bom, o segundo conceito é muito lindo, rapaziada O segundo conceito é muito bonito Ficou muito legal É o conceito da nova arena Castelo Real Agora, prestem atenção nos detalhes dessa arena Vou botar pra vocês agora na tela Pra vocês darem uma olhada É isso daí, ó Sabemos que ainda é cedo pra pensar em uma nova arena No Clash Royale Levando em conta que a Supercell acabou de lançar uma nova arena Mas, como eles estão sempre ligados em novidades Agora é a hora de a gente ver como ficou essa arena Castelo Real Que o Tiago Messias fez Essa é a arena, cara Olha que bonita que ela ficou, cara Tem parece que um morteiro ali em cima daquelas torres de castelo Atrás da Torre do Rei A Torre do Rei ali tá como É, com hidragemas, né? Vocês estão vendo também Mas eu achei muito bonito O formato da arena A forma, as cores da arena Eu achei muito bacana Mistura alguns elementos aí de Clash Royale Alguns de Clash of Clans Algumas coisas muito legais Você vê ali atrás, ali em cima Tem até aqueles arbustos do Clash of Clans Aqui embaixo também Nessa parte de baixo da arena também E é muito bonito, cara Muito legal mesmo, cara O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Já comenta aqui embaixo O que vocês acharam dessa arena Castelo Real Que foi feita aí Pelo Tiago Messias É um fan concept By Tiago Messias, molecote Bom, vamos lá Vamos ver aqui então os outros itens Vamos lá Itens raros Itens raros Esse também é muito legal Apesar de ser mais complexo Mas é muito bacana Vamos dar uma olhada aqui, ó Eles seriam obtidos em batalhas E em baús Eles não substituirão as cartas Ou o ouro Eles seriam um extra Um extra Uma coisa a mais O máximo de item que você pode ser armazenado É 10 de cada um Você não pode vender Comprar ou trocar os itens Pra conquistá-los você deve ter Acima de 3 mil troféus Baús onde seria impossível obter um item raro Baú lendário Baú épico Baú do relâmpago Baú do rei lendário E o baú da estratégia Esses daí não podem obter os itens raros Baús onde seria É, é, é Ah tá Esse já passei pra vocês Se você atingiu o limite de armazenamento do item E mesmo assim ganhou um outro item Ele se transforma em ouro E aí ele também fez uma arte aí Um conceito de como ficaria isso daí Dentro do Clash Royale Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Nessa Nesses detalhes aqui, ó Ele colocou dentro da caixa de entrada ali Onde você tem as batalhas e torneios Onde você tem o seu histórico Teria também uma aba itens raros Itens raros lhe dão privilégios Você pode ganhá-los em baús e batalhas A partir dos 3 mil troféus O primeiro ali que ele coloca Dobro em ouro em batalhas Você também tem ali Dobro em ouro em baús E torre de gema Ah, mas você fala Ah, mas Isso daí é aquela Aquelas promoções que aparecia lá no Na loja É, mas lá você tinha que pagar gemas por isso Aqui ele tá dando a ideia De a gente ganhar alguns itens E ir colecionando Pra poder desbloquear Utilizar Esses itens Você junta ali os itens E vai usando de acordo Com o que você acha Que é o momento certo de usar Ou seja Você vai jogar hoje muito Hoje eu tô tranquilo Hoje eu vou jogar pra caramba Você vai lá e coloca Dobro de ouro em batalha Dobro de ouro em baú E já coloca ali também A torre de gema Pra poder cair gemas Na sua conta É mais ou menos essa ideia O dia que você vai focar em jogar Você aciona todos eles E não ficar pensando Ah, isso daí já existe Mas aí você tem que ficar esperando A Supercell botar na loja Pra você poder comprar E aí você tem que comprar, cara Então Isso daí é a diferença básica Os outros novidades aqui Seriam essa aqui, ó É dobro de gemas Em baús também E aí você também Da mesma forma funciona Você coleta esses itens Ou ganha esses itens E aí você pode acionar eles Diretamente Tempo de abertura Você acelera a abertura Dos baús Que é aquilo que a gente já viu também Lá na loja Que a gente teria que comprar E aí tem um outro Que é muito legal Que é esse aqui, ó Esse último Cartas da loja Este item Muda as cartas Da sua loja atual Você junta ali Tem 10 Ou seja Você pode mudar 10 vezes A sua loja Imagina que louco, cara O que ia ter de gente Comprando cartas Imagina a carta lendária Aparece uma Você compra Atualiza Compra outra Atualiza Compra outra E se aparecer, né? Mas é uma outra novidade Tudo isso daí foi desenhado Criado Pelo Thiago Messias Rapaziada E aí aqui embaixo Ele explica cada um dos itens Que ele mencionou ali em cima E aí eles falam que O Lucas dá a opinião pessoal dele Falando o que ele achou Dessas ideias E depois ele bota aqui abaixo Qual dessas ideias Você mais gostou Vamos votar Pra saber Qual delas A galera mais gostou Eu acho Ó Eu vou votar aqui Tem 718 votos Eu vou votar aqui De acordo com o que Eu achei Muito legal Bom Baú das arenas Eu acho muito bacana Pra ajudar a galera de baixo Nova arena Castelo Real É bacana Mas acho que veio Uma arena agora nova Então Acho que vai demorar um pouco Pra vir uma nova arena E os itens raros Esse sim Eu achei Muito legal Então vou votar nos itens raros E vamos ver aqui Se a gente consegue Saber aí Qual é o item Mais votado Todas A maioria ganhou Como todas ali 36% Que é todas as novidades Dentro do Clash Royale E o baú das arenas Como eu disse aí Muita gente É abaixo dos 4 mil Então Muita gente votou No baú das arenas E depois Gostaram muito Dos itens raros Que é o que eu votei E aí por último A nova arena Castelo Real Isso já Eu acho que pensando Que muita gente já viu Que chegou uma nova arena No Clash Royale Então não teria muito Espaço Agora Pra uma nova arena Os outros itens Eu acho que sim São muito top Bom galera Comenta aqui embaixo O que você achou Se você curtiu a ideia Se você achou que é bacana Se o Thiago Messias Acertou nas ideias Comenta aí E eu quero agradecer Ao Thiago Messias E também ao Lucas Do blog Postaram lá O link do blog Do Lucas Tá aqui embaixo Na descrição Ele é parceiro do canal Então é isso Espero que vocês tenham curtido Dá um like aí Se você curtiu Se inscreve no canal Estamos chegando A 800 mil inscritos Tamo junto Galera Um abraço É nóis Fui